Bom dia rapaziada aí do nosso canal, o dia tá começando a amanhecer agora né, vou passar aqui pra gravar um vídeo aqui pra vocês aqui do nosso cenário, do nosso sertão aqui ó, aqui é o chiqueiro, o chiqueiro aqui tá cheio de carocinho de embu, as cabras ainda tão deitadas, sem coragem de ir pro mato ainda né, o dia começou a amanhecer agora É... aqui ó, o sol nem nasceu ainda, mas como é que tá, tá um dia bonito, parecendo que vai dar uma chuvinha né, vamos ver É... o canal Sertão Caatinga aqui, mostrando aqui ao vivo né, pra vocês, exclusivo, aqui, o chiqueiro das cabra aí ó, as pré-a lá no fundo Mostrando aqui ao vivo, exclusivo, pra vocês que são nossos seguidores né, aqui o rebanho da criação de bode aqui, no nosso querido Sertão, Sertão Caatinga né, aqui... A cabra aqui deu uma orelha só, porque deu bicho né, na orelha e teve que cortar, porque bicho em orelha é difícil de curar, aqui a gente corta, aí se cura É julia, mas, melhor salvar o bicho que deixar morrer, não é verdade? Você que tá chegando agora, se inscreva aí, deixa seu like, curta, comenta, compartilha aí, pra não perder nenhum vídeo né, aqui... Esse aqui ó, ela tem uma raça de arsânio né, uma raça longe, da arsânio, que é a criação, aquela criação que dá leite né, aqui... Uma parte já foram pro mato, só tem uma pequena parte aqui... As ovelhas já foram, ovelha vai cedo, porque a ovelha é presa né, as cabras não vão pro mato mesmo, pra gatinho... Tem que ir mais tarde, que é pro bicho não pegar os filhos de cabrito... Aí a gente só solta 8, 8 e meia, ou 9 mesmo né... Você que tá chegando aí ó, não esqueça de se inscrever, deixar seu like... Curtir... Comentar né, compartilhar com os amigos... Convidar os amigos a conhecer o nosso canal... Vamos crescer esse canal né, Pai em Deus... Tá um dia bem... Bem melancólico hoje... Digamos bem frio ó... Nublado... Tá sendo meio de inverno, mas... Não é tempo de meio de inverno ainda né... Enfim... O dia já mais cedo aqui no sertão, os passarinhos estão começando a cantar... Os passarinhos acordam cedo né, no sertão... Os primeiros a acordar são os passarinhos, na verdade... E aqui é a casinha dos Preá, onde moram aqui ó... E... Os passarinhos e o ratão... Uma zoada danada por ali... Por aqui... Papaga... É... Criaçãozinha ali... De bordo né... Aqui no sertão, aqui tem os pneus... O arco de sal... Milho... É... 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 Criação de... De bode né... Aqui no... Querido sertão nordestino... a onda de canudos na Bahia, no ensino de canudos e mostrando aqui pra vocês como é o manejo aqui da criação criação de bode de cabra que é a que mais predomina aqui no sertão e também a que mais se adapta sobe em laredo, pendura em pau tanto é que tem muita morte de criação que morre enganchada porque elas vão procurar comida mas pendurando os pau e acabam enganchando a mão ali e morre se ninguém dá um socorro ali e morre mas é a que mais se adapta é a criação de cabra aqui pro sertão ganha de criação de gado, de vaca, de ovelha, ganha de tudo é a que mais se adapta aqui no sertão é essa criação de cabra é a que mais, digamos assim, é a que mais gosta do sertão na verdade e não gosta do tempo de inverno não, viu? tempo de seca, quanto mais for tempo de seca mais é que elas se dão é que elas ficam sadia tempo de inverno elas ficam todas arrupiadas por causa do frio, né? porque elas não gostam mesmo de frio não ficam todas arrupiadas assim mas é a que mais se dá assim com o tempo de inverno é de, perdão, tempo de seca, né? que é o tempo de verão é a criação de cabra é a que mais se dá é que você fica você vê elas assim no tempo de inverno elas ficam todas arrupiadas encolhidas com frio tempo de calor não, elas ficam todas sadias tão rimuendo ainda elas comem, mas bota tudo pra fora depois acaba rimuendo aí, ó fica só mastigando, tá, gente? caroço de imbu que elas comeram ontem engoliram, que ela gola com tudo hoje vai botar pra fora hoje por isso fica esses caroços no chão é a criaçãozinha de de cabra aqui no nosso sertão o sertão catinho valeu, galera vou ficando por aqui esse vídeo forte abraço pra todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo beleza? fui os passarinhos aí, ó não é legal? vamos dar uma aí, ó valeu, galera fui valeu, valeu, valeu valeu, valeu